Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Paulo e nesse vídeo eu vou falar sobre o MoneyAzy. Eu estou usando aí, pessoal, o MoneyAzy já tem mais ou menos uns dois meses e resolvi fazer esse vídeo para falar a minha opinião e o que eu estou achando do MoneyAzy. Se ele está pagando, se não está pagando e como que funciona esse aplicativo aí que está entrando no mercado, tá? E se você tem interesse em adquirir o MoneyAzy, eu peço que fique até o final desse vídeo. Eu vou passar algumas informações que são importantes para que você não caia em golpe. Eu vou falar como eu conheci o MoneyAzy, tá? Eu trabalho via CLT, sou assalariado, né? Recebo pouco, como todo assalariado, porém nas minhas horas vagas eu uso ela para poder fazer bicos na internet. Então sempre estou procurando alguma coisa, sempre estou caçando alguma coisa na internet para ganhar dinheiro, né? Porque a internet hoje em dia é a chave do negócio, né? Como as pessoas conseguem realmente sobreviver. Porque do jeito que está o Brasil assalariado aí, né? Você não consegue comprar nada, não consegue fazer nada da vida com um salário mínimo. E fazendo essas pesquisas eu encontrei o MoneyAzy. Tá, pessoal? O que é o MoneyAzy? O MoneyAzy é um aplicativo, é uma plataforma onde você faz serviços e é remunerado por esses serviços na internet, tá? São diversos tipos de atividade que você pode fazer no aplicativo, né? Nessa plataforma. Por exemplo, como avaliar um vídeo, né? Fazer a avaliação de algum site, reportar se tem algum erro, se você curtiu, se você não gostou, né? Ou até mesmo fazer algum comentário em alguma plataforma aí de rede social. Então são diversas atividades que você pode fazer através do aplicativo e ser remunerado por ele, tá? E o legal do aplicativo, pessoal, é que você não precisa fazer muita coisa. Você não precisa matar aí o seu dia inteiro, né? Perder muito tempo lá, ficar suando a camisa ali, não. Ele é um aplicativo que paga em dólar. Então com pouco já que você consegue acumular aí, você já consegue ter uma boa rentabilidade convertendo para o real. Eu utilizo no máximo de 3 a 4 horas por dia, tá? Tem gente que utiliza mais que consegue lucrar muito mais, né? Eu utilizando de 3 a 4 horas, eu consigo aí tirar em torno de uns 150 reais por dia, né? Já com conversão, tá? Então em dólar, você não precisa acumular muito dólar para conseguir fazer a recuperação dessa grana. Então vale muito a pena. Eu vou deixar aqui uma imagem do valor que eu consegui acumular aí nesse tempo, utilizando em dois meses o aplicativo. Então tá valendo muito a pena para mim. Espero também que funcione para vocês também, tá, pessoal? Bom, e diferente de vários outros aplicativos que prometem mundos e fundos, tá, pessoal? O Moneyase realmente ele paga, tá? E o porquê que ele realmente paga, tá? São diversas empresas que estão por trás do Moneyase, né? Empresas grandes que às vezes precisam de fazer uma avaliação de alguma coisa, precisa de um feedback ali, outro lá. Então essas empresas, elas precisam antes de liberar produtos na internet, elas precisam de avaliações. Então é através desse tipo de aplicativo que a gente consegue fazer essas avaliações, essas atividades e ser remunerada por isso. Porque essas grandes empresas, elas pagam para, antes de liberar os seus produtos para o grande público, né, ter essas avaliações. Tanto de um comercial, de um vídeo, de uma publicidade, né, ou de algum site. Então é legal por isso que a gente recebe, né, a gente tem um acesso antecipado ali no aplicativo para fazer esses serviços, né, e a gente recebe por isso. Então tá pagando bem, tá pagando bem para mim, eu espero que pague bem para vocês. Mas é o seguinte, tem que ficar esperto e correr na frente. Porque essa é uma oportunidade que tá vindo de fora, um aplicativo que tá pagando em dólar, tá, pessoal? Então é que nem um exemplo, a Uber quando veio para o Brasil, se pagava muito bem, as pessoas conseguiam ganhar realmente bastante dinheiro. Hoje, como tem muitas pessoas utilizando o mesmo serviço, fazendo os mesmos serviços, né, fica saturado lá. Então você consegue ganhar muito pouco, hoje em dia não vale mais a pena, né, o custo não vale. Já com o Monase, ele é um aplicativo que tá entrando no mercado nacional, é um aplicativo novo, então tá valendo muito a pena, tá, pessoal? Então a concorrência é pequena, então por isso que realmente vale a pena. Bom, as informações que eu tenho para passar é o seguinte, né, que nem eu falei, o aplicativo, ele é novo no mercado, e tem muitas pessoas maliciosas criando golpe, criando sites, né, vendendo o produto errado. Então, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do site oficial, né, eu peço que vocês tomem cuidado com os produtos que vocês compram na internet, porque às vezes você recebe um produto falsificado, você recebe um link errado ou é clonado lá os seus dados, e aí depois fica reclamando, ah, o produto não funciona, me hackearam e etc. Então, só utilizem meios oficiais, sites oficiais. O site oficial tá aqui na descrição do vídeo, entra lá, lá tem todas as informações, é um site muito seguro, eu comprei o meu pelo cartão de crédito, recebi em 5 minutos, já tava todo o link e os acessos lá. Aí tem as vídeo-aulas, como que você se cadastra, como que você faz o saque, né, como que funciona o aplicativo, é tudo didático, muito simples, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de internet já consegue utilizar o aplicativo. Então, tá valendo muito a pena, é uma oportunidade aí para quem tá buscando uma renda, uma renda extra, ou até mesmo sobreviver da internet. Tá, pessoal? O vídeo fica por aqui, eu desejo uma ótima sorte a todos.